Bom dia pessoal, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Biritin Trader aqui começando mais um estudo pré-marketing. Hoje, 17 de janeiro de 2020, 8 horas e 20 minutos, 8 horas e 1 minuto, perdão. Faltando um pouquinho menos de 1 hora para a abertura do mercado de índices futuros, às 9 horas, vamos que vamos. A gente agradece a visita que o nosso canal tem recebido, embora ainda com poucos seguidores e poucas visitas, mas a gente está crescendo organicamente, galera, ou seja, sem forçação de barra, sem propaganda enganosa, isso não existe em qualquer profissão, não adianta achar que tem pouquinho tempo e já vai fazer cirurgia, já vai participar de grandes obras de engenharia, fazer cirurgia como médica, como médico, participar de grandes sessões jurídicas aí, no caso de advogado, advogado, ou, eventualmente, até pilotar a Boeing, né, seja ela pilota ou piloto ou qualquer profissão. Então, a profissão de trader já tem que ser encarada como uma profissão, como outra qualquer, que exige tempo, dedicação, disciplina, alguns investimentos, foco, principalmente, né, controle emocional e ralação. Tempo, né, galera? Dinheiro fácil não existe. Não existe almoço de graça. Vamos que vamos, aproveite e deixe o seu like. Aos novos visitantes, se inscrevam no nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novas postagens. E vamos que vamos. Acabando mais uma semana, no positivo, né, e graças ao nosso método de exercitar a paciência, administrar o comportamental e sempre exercitar o espírito sniper. A gente tem que aguardar sempre o preço chegar na gente. Bom, estamos aí, já terminamos a primeira quinzena de janeiro de 2020, que normalmente tem pouco volume, né, porém, essa quinzena aqui foi meio que exceção, principalmente em função daqueles eventos de conflitos no Oriente Médio, né, e vamos que vamos, né, estamos aí começando finalmente o ano, né, segunda-feira, muita gente já volta de férias, e é hora de pagar as contas, né, das férias de festas de final de ano, Natal, etc. A gente vai ter excesso de I, né, IPTU, IPVA, né, tem as contas aí dos cartões de crédito de final de ano, e vamos que vamos, a gente tem que ganhar dinheiro, trabalhar e nos preparar, né, estudando, como eu falei, se dedicando, foco, etc., para ganhar dinheiro e tocar a vida, né, e todo mundo quer ser feliz, é isso que interessa. Bom, a nossa agenda doméstica ainda vazia, em função ainda de recesso, né, do Congresso e do Judiciário, né, Supremo, etc., a gente não tem nenhum dragão, por enquanto só conversas, Paulo Guedes, Bolsonaro, etc., etc., mas devagarzinho a coisa vai retomar. A nossa agenda aqui, internacional, até que está interessante, vamos dar uma olhada nela? Vamos que vamos. Antes disso, finalmente saiu o PIB aí de 2019 da China, né, 6,1% de crescimento no ano passado, 2019. O pior crescimento da China em 29 anos, parece piada, né, e a gente aqui patinando em torno de 0,1%, 0,5%, 1%, quando a gente fica acima de 1%, a gente solta rojão por aqui, né. De qualquer maneira, isso aí, essa redução do crescimento da China se deve, principalmente, a essa guerra comercial. Vamos aguardar aí como que vai sair o PIB americano, né, dos Estados Unidos no ano passado, que também deve ter sofrido, né. Então, 2018, o crescimento da China foi 6,8%, imagina crescer todo ano acima de 6%, e esse ano agora, 2019, 6,1%. Deve retomar, porque no final do ano agora, a China demonstrou que a economia, em função desse acordo aí, já deu uma reagida, né. Então, é isso aí. Enquanto isso, a gente está aqui com o nosso crescimento em cheque, né. Haja vista os dados muito ruins aí que vieram da indústria e do próprio comércio. Então, a gente precisa urgentemente dessas reformas, senão a gente vai estar condenado eternamente a ser o país do futuro, o futuro que nunca chega, né. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada na agenda aqui, internacional? Para uma sexta-feira, a agenda lá fora até que está interessante. Nosso mercado aqui de futuros começa às 9 horas, né. Então, o que é que a gente tem aqui? 10 horas, Rússia e tal. Às 10h30, a gente tem três tourinhos aqui, devido à agenda americana, né, que é o Building Permits, que é o quê? Licenças para construção, de dezembro, ok? Isso aqui é um indicador muito importante. Aí tem outros aqui, dois tourinhos, 10h30. O que interessa é o de maior relevância, que é justamente a licenças para construção, às 10h30. Aí vamos, que vamos, às 11h30, o Harker aqui, que é um membro do Federal Open Market Committee, né, o FONC, vai falar. Dois tourinhos. Aí segue, às 11h15, a gente tem aqui, produção industrial anual, Y, Y aqui, e MN, mensal de dezembro. Americana também, dois tourinhos. Ao meio-dia, aí a gente tem aqui a abertura de vagas de emprego, né, três tourinhos novamente. O que mais que a gente tem? Aí pra frente, meio-dia, meio-dia, é superado aqui os dois tourinhos por esses três tourinhos de abertura de empregos. Aí seguimos aqui, às 14h15, esse Quarles aqui, outro membro do Federal Open Market Committee, vai fazer um discurso, às 14h45. Depois disso, galera, a gente tem aqueles itens da agenda de toda sexta-feira, né, que a partir das 15h e 16h30, a gente tem uma bateria aqui de dados de commodities, né, como petróleo, como soja, prata, petróleo, bruto, ouro, etc, etc. Toda sexta-feira saem esses indicadores. Esperamos que até lá a gente já esteja fora do mercado, 16h30. Na sexta-feira, principalmente nesse período aqui ainda, meio que finalizando aí a primeira quinzena de janeiro de 2020, né, a gente deve ter baixa liquidez, muito embora esse negócio de sexta-feira da maldade é pura piada e mito, né, isso não tem nada a ver. Todo dia, dia de maldade e dia de bondade dependem da nossa gestão de risco, da nossa administração de psicológico comportamental e do setup, da técnica e estratégia que a gente usa no nosso dia-a-dia. Repito, estratégia é diferente de setup. Setup é como que o preço se comporta, que se você vai operar quando ele volta na média, quando ele volta em retração, em função de indicadores, etc. Vários indicadores, né, IFR, TRIX, ADX, etc, né, bandas de bóriga, e se acertar. Estratégia é aquele plano que você faz para o dia, se você vai operar com mão pequena, mão grande, DPQ é o horário que você vai operar, né, se você toma três stop loss, você já para, se você, qual é a sua meta de perda, qual é a sua meta de ganho, bateu na meta de ganho, parou, bateu na meta de perda, parou também, então isso é estratégia, né, então você opera só até o meio-dia, então isso é estratégia de frente de setup, só para deixar muito claro. Então é isso, galera, a agenda basicamente é isso, né, então, voltando aqui, dando a revisada geral, 10h30, três tourinhos, meio-dia, três tourinhos, 11h15, produção industrial, dois tourinhos, 11h, dois tourinhos, e lá para frente, né, as 14h45, dois tourinhos, a partir das 15h16 e 30h, com a bateria de indicadores de commodities. Vamos dar uma olhada aqui nos mercados lá fora, que estão, inclusive, bem interessantes, bem animados, vamos que vamos, vamos ver aqui. Mercados, os mercados aqui estão animados, como eu falei, o reloginho aqui na direita, olha, verdinho, mercados abertos, reloginho vermelho, mercado fechado, de mercados fechados, animados, inclusive, com o PIB da China, porque apesar de ter vindo em 6,1%, relativo a 2019, abaixo dos 6,8% de 2018, né, a produção industrial, ela veio boa também. Então, com esse acordo agora, espera-se que a China melhore mais ainda agora em 2020, né. Então, os nossos mercados aqui, a gente está olhando o IBOV aqui, ó, fechou positivo em mais 0,25%, mas poderia ter fechado um pouquinho mais alto. Não fechou em função de decepção ainda, reflexo de decepção com os dados de comércio e da indústria no Brasil. Mas vamos lá. Futuros aqui, o EWZ, né, a primeira linha, ela é basicamente um avatar aí do IBOV, está fechado o mercado. Futuros americanos aqui, SP500 Futuros em mais 0,23%, Dow 30 Futuros em mais 0,26% e o Nasdaq Futuro, que é a bolsa de tecnologia, de tecnologia, né, mais 0,37%. DAX, Alemanha, em mais 0,59%, Frankfurt, Alemanha, FTSE 100, que é o Londres, mais 0,83%, CAC Paris, mais 0,79%, quase mais 0,8%, IBEX Madrid, acima de 1%, mais 1,15%. Essas quatro bolsas aqui são as mais importantes da Europa. Ásia com mercado já fechado, Xangai, praticamente no 0,0%, fechou praticamente no 0,0%, mais 0,05%. Nikkei, Japão, mais 0,45%. Costa, Coreia do Sul, mais 0,11%. Austrália, mais 0,32%. Hang Seng, Hong Kong, mais 0,6%. Petróleo para cima, normalmente quando as bolsas estão animadas, significa que haverá mais consumo de energia, né, energia não é só energia elétrica, né, qualquer coisa que gere calor é energia. Então, petróleo, o STX é índex americano aqui, mais 0,65%, e petróleo Brent, Londrina, barra barril de Londres, e mais 0,74%, o que deve favorecer as ações da Petrobras na abertura da B3 às 10 horas. O minério de ferro, no porto de Darwin, na China, nos portos da China, né, que são, que é onde a cotação do minério de ferro é cotada, né, são cotadas, as cotações são cotadas, fechou em mais 0,83%, o que deve favorecer as ações da Vale, pelo menos na abertura, às 10 horas, né, da Vale. A Vale é a maior exportadora de minério de ferro do mundo, ok? O VIX, que é o índice de volatilidade, SP500, VIX aqui, ou índice do medo, está negativo, significa que a coisa está mais ou menos sob controle. E é isso, galera, o mercado, com essa leitura tudo no verdinho aqui, sinaliza que a gente deve abrir num gap para cima, a gente pode abrir em gap up, ok? E acima do fechamento, que é essa linha coral, a gente tem resistências de primeira para baixo, suportes, que a gente vai ver agora. A gente aproveita, inclusive, para agradecer, né, a gente fica muito recompensado aí por alguns resultados positivos, e uma visão mais limpa, uma visão mais clara de mercado, que alguns colegas aqui que nos acompanham aqui no canal do YouTube e também no Facebook, né, no Instagram estão tendo, né, é muito legal isso, né, a gente fica muito recompensado. E as mensagens que a gente continua recebendo aí por e-mail, né, alguns pedidos de ajuda, a gente pede calma e tal, né, tem até um, aqui no Facebook, tem uma chamada aí para o fundo do poço, que a gente colocou lá umas dicas, uma espécie de mentoria, tem vários itens, acho que mais de 10 itens, conselhos que a gente dá para aqueles que estão perdendo dinheiro aí sistematicamente, né, e o primeiro conselho é caia fora da conta real, vá para o simulador, né, por mais que o dedo esteja coçando aí no mouse, né, que às vezes vira vício, né, você fica com aquela adrenalina. A gente vê colegas aí achando ruim porque está chegando final de semana, não vê a hora de chegar segunda-feira para operar o mercado. Ora, galera, isso não é normal. Normal é a gente operar como profissional durante a semana e descansar no final de semana. Então, a gente, quem quiser ver lá na página do Facebook, tem lá umas dicas. Basicamente, o recado é o seguinte, né, o fundo do poço pode te dar lições que o topo da montanha jamais te dariam. E tem lá uma série de dicas. Isso aí foi em resposta a um pedido, naturalmente, de um colega anônimo, né, aí no e-mail, ele simplesmente falou assim, me ajuda a sair do fundo do poço. Primeiro, eu fiquei triste e, segundo, fiquei recompensado pela confiança dele. Então, quem quiser ver, tem umas dicas lá. Você não precisa estar no fundo do poço para ver aquelas dicas, tá? Então, vejam lá, aparelho no Facebook, né, procurem lá uma... é só colocar fundo do poço lá que vai aparecer. Tem uma figura, né, que fala exatamente isso, que o fundo do poço pode tirar lições que o topo da montanha jamais te daria. Então, tenha uma olhada lá, que é sempre bom ficar esperto. Mesmo aqueles que estão começando e não necessariamente estejam perdendo dinheiro no fundo do poço, eu recomendo que leiam lá. Bom, vamos lá, mini índice, ok? O mini índice aqui fechou em mais 0,21. Repito, não fechou mais, melhor, em função dos dados da indústria e do comércio do Brasil, do varejo no Brasil, que vieram ruins nessa semana, né? Mas ele fechou aqui na faixa do 117.025. Praticamente 117.000 bola, que é essa linha coral que se encontra aqui. O ajuste do mini índice foi do 116.000, um pouquinho abaixo, 116.978, que é a linha preta que se encontra aqui. Quem quiser saber a respeito disso, vai lá na playlist, no nosso canal do YouTube, na pasta educativos, e vejam o vídeo denominado A Importância do Ajuste Diário dos Índices Futuros. Ele mostra a importância dessa linha preta que a gente coloca aqui. E no treinamento 1.0, a gente detalha um pouquinho mais isso aí, ok? Então, o ajuste do mini índice foi no 116.978 e fechamento no 117.020, ok? Para baixo, o que a gente vê de suporte? O 116.000, ou melhor, o próprio ajuste, o 116.978, que ele fechou um pouquinho acima, abaixo disso, o 116.890, 116.730, essa linha amarela é mera seguidora de estoque, para ficar mais nítido aqui na gravação. Então, abaixo do 116.730, a gente tem o 116.550, aproximadamente, tudo região, né? Depois, o 116.400, ou 390, 116.230, 116.100, o 116.000 bola, os números redondos são, psicologicamente, números onde no book de ofertas tem mais lotes, né? Difícil de passar de primeira. Então, 116.000 bola. Abaixo disso, 115.660, depois, o 115.320, 115.060, o 070, o 115.000 bola, abaixo disso, a gente só vê lá no 114.330, depois o suporte de diário, no 114.115, depois disso, 114.000 bola, e o 113.670, né? A gente está falando aí de 3.000 pontos, não acreditamos que caia tudo isso. Para baixo, suporte, para cima, a resistência que a gente vai falar agora. Resistência, a primeira resistência, 117.100, depois, 117.300, 117.470, 117.540, 117.660, 117.000, praticamente, 117.900, essa linha pontilhada laranja que se encontra aqui, que é uma resistência de diário, acima disso, 117.975, depois, o 118.000 bola, 118.100, 118.260, acima disso, o 118.940, 119.000 bola, depois, o 119.400. Nós acreditamos que o mini índice tenha gás, ou tenha fraqueza, para zanzar entre esses pontos. Vamos ver a doleta agora, para a gente fechar o mini dólar. Pontos de suporte e resistência. O mini dólar aqui, ele fechou na faixa aqui do 4189, 4189, 41.90, e o ajuste foi lá em símbolo, 4199.53. Eu estou pelos 15 aqui, fica mais fácil, porque tem umas linhas muito juntas, umas das outras aqui. Então, repetindo, ajuste da doleta, 4199.53, praticamente, no 4200, e o fechamento nessa linha horizontal coral, aqui no 4189. 4190, praticamente. O que é que a gente vê para baixo de suporte? A gente já vê o 4186, 4184, 4184, 4184, 4184, praticamente, juntas essas duas linhas aqui, como eu acabei de falar. Abaixo disso, 4174, 4172, 4166, 4163, depois, só o 4150, 4143, o que é mais? 4130, 4127. Mais para baixo ainda, a gente vê aqui, o suporte de diário, nessa linha pontilhada azulzinha, do 4106, e depois, já que a gente está perto aqui, né, galera, 4100, 4090, e o 4186, ok? Para baixo, suporte. O que é que a gente vê para cima, em resistência, né, para baixo, é alvo de quem está vendido, RP obrigatória de quem está vendido, ou eventualmente, dependendo de como chegar lá, conformação de velas, indicadores, plantas de bolo, outros indicadores, pivôzinho de dois minutos, ele pode até colocar uma compra, ok? Para cima, em resistência. No 4191, 4193, 4195, 4197, o ajuste no 4199, o 42 bola, claro, o 4204, acima disso, o 4216, 41, 42, 16, 42, 22, 42, 30, 42, 42. Também não acreditamos que suba tudo isso, é pouco provado, né? 50, 100 pontos, a doleta zanzá para baixo e para cima, realmente é muito pouco provado. Galera, é isso, né? Mais uma vez, se vocês acham que a gente está agregando alguma coisa, deixe o seu like, um ótimo final de semana a todos, ótima sexta-feira, o preço tem de chegar na gente, ok? E não esqueçam de comentar nesse vídeo aqui, que é muito importante, nesse vídeo de estudo pré-market, que tem sido, de princípio aqui, a princípio, um canal aqui, onde a gente bate bola de manhã, e a gente coloca alguns estudos, algumas dicas, não é call, mas basicamente a visão pessoal, estudo pessoal, do BIDI de emprego. A gente tenta forçar a vocês fazerem o mesmo, exercitarem esses pontos aí, de suporte, resistência, de oportunidades no day trade, na plataforma de vocês também. Então, é muito legal que vocês troquem figurinha aqui com a gente, não só pelo BIDI de emprego, mas pelos outros colegas também, que ficam e que estão ligados, que podem aprender também. Abraço a todos, no nosso pequeno comitê aqui, um ótimo dia também, tenhamos todos uma ótima sexta-feira, e um ótimo final de semana. Vamos ver se a gente bate em meta logo cedo, se tiver oportunidade, a gente treina, se não, a gente fica de fora, a gente não ganha nada, mas também não perde nada. Vamos que vamos.